Olá, boa noite. O velório do ministro do STF, Teori Zavascki, ocorre amanhã a partir das 11 horas na capital gaúcha. Vai ser no plenário do Tribunal Regional Federal, onde ele trabalhou por 14 anos. O enterro será às 6 horas da tarde no cemitério Jardim da Paz. Após o trágico acidente de avião, uma das dúvidas é sobre quem vai substituir o ministro na relatoria da Operação Lava Jato. As bandeiras a meio mastro no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre expressam o sentimento de consternação. A construção do prédio foi a principal marca da presidência do então desembargador Teori Zavascki, anos antes de assumir a cadeira de ministro do STF. Pelo ex-companheiro de magistratura, Teori será lembrado como um homem de muitas qualidades. Um juiz muito estudioso, discreto, eu diria que essa é a sua marca, digamos registrada, um homem muito cordial no trato. As pessoas podem divergir, às vezes até de forma um pouco mais acalorada, mas precisam se respeitar. E o ministro de teoria, eu não me lembro dele alterar o seu tom de voz, o que já é um sinal de boa educação. Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro esteve nos holofotes da mega-operação da Polícia Federal, que investiga políticos e empresários ligados a grandes empreiteiras. As delações referentes à operação seriam homologadas no início de fevereiro. A principal dúvida agora é sobre quem deve assumir o posto de ministro e a relatoria da Lava Jato no STF. Pela regra que consta no regimento interno da casa, a indicação deve ser feita pelo presidente da república. Mas como o nome de Michel Temer aparece nas delações investigadas pelo ministro, alguns juristas afirmam que o novo relator deve ser escolhido entre os membros do pleno, através de um sorteio conduzido pela presidente do Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia. Eu acredito que a ministra irá nomear, irá redistribuir por sorteio o novo relator entre todos os ministros. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque é um processo criminal e processo criminal não pode ficar parado, até porque não se pode pressionar o presidente da república a nomear o ministro supremo. Não há prazo determinado em lei. Segundo, critério, a nomeação, quando foi pensado o artigo 38, a nomeação pelo presidente da república é quando ele não está para ser investigado. Não há um prazo estabelecido para que um substituto assuma a relatoria ou o cargo. Teori Zavascki era viúvo, tinha 69 anos e deixa três filhos. As despedidas ao ministro vão ocorrer no plenário do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O enterro será no cemitério Jardim da Paz, na zona leste da capital gaúcha. O governo do estado decretou luto oficial de três dias. E começa na semana que vem a renegociação da dívida do estado com a União. Os detalhes foram discutidos hoje no Palácio Piratini, em reunião do governador José Ivo Sartori com o ministro-chefe da Casa Civil. No encontro, Eliseu Padilha destacou as medidas de redução de gastos já adotadas no Rio Grande do Sul. Sartori tem encontro marcado na próxima terça-feira em Brasília com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. É para dar início ao processo de renegociação da dívida gaúcha. Mergulho garantido. Todas as praias do litoral norte gaúcho estão próprias para banho. A boa notícia é do último relatório de bauneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. De acordo com o levantamento, existem 14 pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul, todos em águas internas. As informações estão acessíveis no site da FEPAM. E praia também é sinônimo de trânsito para muita gente. Nós vamos ao vivo agora ver como está o movimento na principal estrada de acesso ao litoral norte e Santa Catarina. A previsão da concessionária que administra a freeway é de que mais de 50 mil veículos passem pela rodovia nesta sexta-feira. Neste momento, o trânsito já é intenso, como você pode ver. Trafegam 84 carros por minuto no quilômetro 57 em Glorinha, o que representa 95% da capacidade da rodovia. A orientação da CONCEPA é para pegar a estrada a partir de amanhã a 1 da tarde. O melhor horário para retornar é no domingo antes das 2 da tarde ou na segunda-feira depois do meio-dia. O fim de semana vai ser de tempo bom para quem quer curtir a praia. O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul, tanto no sábado quanto no domingo. E as temperaturas sobem gradualmente. No litoral norte, a máxima amanhã chega aos 28 graus em Tramandaí. Já na capital, os termômetros marcam entre 18 e 29 graus. Passo Fundo vai ter temperaturas mais elevadas, que atingem a marca dos 32. Em Santa Maria, no centro, faz calor de 31 graus. E no litoral sul, apesar do tempo firme, as temperaturas não sobem muito. Mínima de 23 e máxima de 27 graus em Rio Grande. 2016 foi considerado o ano mais quente já registrado pelos pesquisadores da Agência Americana, que monitora os oceanos e a atmosfera. Aqui no estado, o verão tem sido camarada. Ainda não registrou aquele calorão de 40 graus. Mas não se engane, nós também estamos suscetíveis aos efeitos do aquecimento global. Tem gente que não está reclamando do calor nesse verão. Os verões em Porto Alegre, eles têm sido terríveis, assim, mas até agora, nada demais. Acho que está menos quente dos outros. Está mais agradável e mais suportável. É que o ar seco deixa a sensação térmica mais agradável. Mas não se engane, as temperaturas estão mais altas. As medições indicam um aquecimento gradual do planeta. 2016 foi o terceiro ano consecutivo em que o recorde global de temperatura foi quebrado. Ficou 0,94 graus acima da média do século XX, que é tomada como referência pelos pesquisadores. Segundo o diretor da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, o aumento das temperaturas está relacionado com o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. A irregularidade climática prejudica a agricultura. O aquecimento é muito preocupante porque estão degelando montanhas, os topos de montanha, glaciais e outras coisas. Isso é muito importante. O mar eleva a temperatura, dilata, sobe o nível do mar. Subindo o nível do mar, as áreas mais populosas do mundo e mais ricas de agricultura estão nas zonas baixas, perto do mar. Se perde essa zona para morar e se perde a agricultura dela. Significa fome. E o nosso corpo também sofre com o aquecimento. Por isso, devemos tomar alguns cuidados. Se hidratar adequadamente. Tomar 2, 3 litros de líquido por dia, que pode ser através de chá, através de suco, frutas também tem muito líquido, como por exemplo a melancia que tem 90% de líquido, então é importante a gente repor bastante o líquido. Segundo, evitar a exposição solar exagerada, que é aquele horário, depois das 10 até as 4 da tarde, é importante as pessoas se resguardarem. Se precisam se locomover ou fazer atividade física, que façam com chapéu, com óculos escuros, roupas claras. O Luca já sabe como proteger a pequena Júlia. Muita água, né? Vamos lá repor essa água. E veja depois do intervalo, um serviço de motorista particular, que é alternativa para quem não sabe ou não pode dirigir. Nós já voltamos. Em tempos de táxi, Uber e outros meios de transporte, tem um que vem chamando a atenção lá em Passo Fundo, na região norte. Uma empresária teve a ideia de ser motorista particular. O serviço não é exclusivo, mas quem usa garante que a confiança e segurança no atendimento é um diferencial que vale a pena, como mostra a reportagem da UPF TV. O Marcel já fica na calçada à espera do transporte. Olhando assim pode parecer uma simples carona, mas não. É um trabalho de chofer. Isso mesmo, motorista particular. Hoje, a rotina do Marcel é para as aulas de inglês. Uma facilidade imensa que a gente conta com ela, oferecendo esse serviço no nosso dia a dia, tranquilidade, segurança e também conforto, é claro. E quem oferece esse trabalho é a Vanessa. Ela é empresária do ramo de sorvetes, estudante de direito da UPF. Vanessa criou esse serviço há três anos, para completar a renda nos meses de outono e inverno. Quando iniciou a ideia, foi que os pais não tinham como estar saindo do trabalho para acompanhar as crianças nas atividades extracurriculares. Quando eu iniciei, foi para isso. O Marcel utiliza este transporte desde agosto de 2016. O guri é despumoso, e esta foi a alternativa encontrada pela família para dar segurança e comodidade ao estudante. Eu tenho sempre certo o meu transporte, não precisar, às vezes, acontecer um atraso de ônibus, sempre comparecer no tempo para a minha aula. O Marcel é o único passageiro de maior idade. Os outros 29 clientes da Vanessa são crianças e pré-adolescentes. A motorista tem uma rotina semanal puxada, que começa às 7 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite. É um leve traço constante, situação que gerou alguns problemas para ela. O motor do carro já estourou, pneus ela troca três vezes por ano, são dois tanques de gasolina por semana, sem contar a responsabilidade de cuidar, transportar. Tem que ter ainda a tensão redobrada para enfrentar o trânsito da cidade. O meu trabalho não tem nada a ver com táxi e nem com o van, porque eu trabalho só com pacote mensal, com horário definido. Eu acompanho as crianças quando eu desço, quando são crianças pequenas, né? Eu acompanho elas, levo a mochila, tudo, né? Adriana é a mãe do Jaime. Ela acompanha o filho até o carro. O guri vai para o inglês. Como a mãe não dirige e o marido viaja, esta solução foi perfeita para a família. Ele não gosta de ir de van, porque ele passa meio mal, assim, você começa a andar muito, aí eu vejo a opção dela, né? Fiquei sabendo e com certeza já peguei ela. Este serviço de motorista particular, segundo ela, é inédito em passo fundo. Uma ideia que deu certo, beneficiada por algumas características. Vanessa é mulher, é mãe e é casada. Qualquer coisa que venha a acontecer, eu respondo sobre isso, né? Então é por isso que eu cuido muito, né? E o meu trabalho, na verdade, deu certo, porque além de eu ser mulher, eu sou mãe. Então as mães confiam em mim. Eu sinto agora a preservação ambiental, que foi tema de um debate no Fórum Social da Resistência na capital. E entre as discussões, a relação do Porto Alegrense com o Guaíba e sua orla, um dos nossos principais cartões postais, que vai além do lazer e do meio ambiente. Uma das maiores preocupações dos coletivos ambientais é essa pequena área do Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, onde as pessoas fogem do calor e aproveitam as praias de água doce. A população utiliza a orla e o Guaíba. Infelizmente, é uma pequena área que é balneável, né? Apenas lá em Belém Novo e no Lami, é possível se usar a orla, tomar banho. É uma área muito frequentada no verão, mas infelizmente o poder público, ele se omite em diversas situações com relação à orla. A ideia é que o Porto Alegrense pense, né? Que forma de crescimento urbano se quer para a cidade. No debate sobre o tipo de cidade que o Porto Alegrense quer, um dos temas mais polêmicos foi o projeto do Cais Mauá, que prevê até a construção de um shopping na orla do Guaíba. Que a gente não precise ir lá apenas para consumir, mas que possa ir lá para tomar seu chimarrão e que tenha a preservação em especial do patrimônio histórico que, de alguma forma, está ameaçado com a construção de torres e de shopping. Para os coletivos, tanto a região central quanto o extremo da zona sul formam um conjunto de fauna e flora que devem ser preservados, garantindo assim a qualidade da água, do lazer e da vida do Porto Alegrense. E antes de encerrar, uma última notícia aos vestibulandos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulga pela internet daqui a pouquinho, às 8 da noite, o listão com os classificados no concurso 2017. E nós nos despedimos com o Du Bailado, uma das atrações da primeira noite do Poa Jazz Festival, que inicia hoje na capital. E vai até domingo. Nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto